Galera, bom dia, bom dia Primeiro vídeo de hoje, do dia 12 dos 6 de 2015 São 11h30, tô aqui no litoral leste do Ceará Fortaleza Tamo indo no sentido Recife Vamos passar ali pro Mossoró Natal, João Pessoa Tudo aquilo lá Galera, eu quero mandar um salve aí pra todo mundo aí, pessoal Hoje é dia dos namorados, né Então Um grande abraço aí pra todo mundo que tem namorado Mandar um abraço pra minha esposa Valdete Falar aquela coisa que todo mundo fala, né Minha eterna namorada Tá bom, que seja Então tá bom, galera E quero mandar fazer essa homenagem a um casal lá de Atibaia O Helio Zamaná e a Solange E que tem uma linda história de amor E que Amo muito os dois filhos deles E os dois netos Eles são lá de Atibaia, São Paulo Então A Sol Um abraço E seja sempre assim Uma pessoa boa E Sejam eternamente namorados Que Deus abençoe Essa vida de vocês Seus netos Seus filhos Fiquem a minha homenagem E usando vocês como representatividade A todos os casais namorados A os casais eternos namorados Então Um ótimo dia Uma ótima sexta-feira E Eu vou seguir viagem Tô vazio Tô indo pra Recife Galera Peço a vocês Que compreendam aí Que é complicado Dirigir Não dá pra parar Toda hora Pra ficar respondendo mensagem De todo mundo Individualmente A internet Às vezes não pega Meio complicado Peço que vocês entendam Esse lado meu É difícil São muitas pessoas Quando você mandar uma mensagem Lembre-se que são Tem quase 40 mil pessoas Junto com você No Youtube Na comunidade É difícil interagir individualmente Com cada um Vou vendo as mensagens Muita gente Não dá pra ficar Assim vendo E Gente eu não consigo Já cansei de falar pra vocês Eu não consigo Localizar cada membro Da comunidade Do Youtube É difícil Tem que ir me acompanhando Vendo onde é que eu tô Tem gente perguntando pra mim Ô gente você vai vir pra Teresina Quando é que você vai vir pra cá Pô Passei uma semana lá Não tem como Ficar Tem que sincronizar Tem que Pra poder dar certo Marcar um encontro Qualquer coisa Tem que me acompanhar E ficar insistindo ali no chat Uma hora eu vejo a mensagem daí Mas já vai no chat Já chega direto Já aí eu sou daqui de tal lugar A hora que você passar aqui em tal lugar Para no posto tal KM tal Rodovia tal Pronto Eu paro Meu telefone de zap é esse E tal Vou conversar com a pessoa mais fácil Que as vezes não tem internet Beleza gente Obrigado Fui muito bem recebido ali em Fortaleza Agradecer ali o Romualdo Agradecer o Paulo Henrique Tudo de bom Meu amigo Humberto Tavares Também José Tavares Presidente do sindicato Aqui de Do Ceará Que não apareceu Não sei Liguei pra ele sumiu Não sei se está vivo ainda Mas tá bom Um abraço José Tavares Liguei Mas você não apareceu Não posso ficar te esperando lá Valeu meu querido Um abraço Feliz dia dos namorados É hoje Sexta-feira Hoje você vai na casa Floricultura Lá Se você der um orabu Você vai só encontrar Aqueles talos de rosa Lá em Lírio Viu Hoje Boticário Meu filho Hoje trabalha dobrado Ele trabalha no boticário Me chega a doer as pernas Você vai naquele boticário Lá você tem que enfrentar A fila pra pegar a senha Pra ser atendido Parabéns galera Um abraço Tudo de bom